O milkshake de abacate, mas o nosso vai ser para maiores de 18 anos. Vai ter a cachaça envelhecida, pouquinho de açúcar mascavo, que o abacate vai entrar caramelizado no milkshake. Açadeira perfurada, vamos colocar o abacate com a casca virada para o fogo. A casca vai dar uma protegida no abacate, enquanto ele começa a borbulhar, caramelizar. Direto no fogo. Bota ele aqui perto da fonte de calor, olha o açúcar borbulhando. Ele vai saindo também. Vai saindo da casca, vai ser moleza depois para tirar ele também. Abacate, ó, tostado, caramelizado com açúcar mascavo. Já podemos tirar. Espetáculo. Puxar a polpa dele com esse açúcar direto para dentro da garrafa. Sai facinho, né? Demais. O aroma do abacate tostado e ainda com esse caramelo que o açúcar mascavo fez. Agora, uma cachaça envelhecida, que vai fazer o nosso milkshake ficar espetacular. Sorvete de creme. O abacate quente já vai ajudar a derreter. E com o mixer de mão. Milkshake de abacate tostado e caramelizado na brasa. E ainda por cima, uma cachaça assim. Bom demais. Isso é muito. Foi muito bom. Morrito com frutas vermelhas. Tenho aqui, ó, rum. O gelo já gelou o copo. Posso botar ele na jarra. Clube soda. Em vez de um xarope comum, um xarope de frutas vermelhas. Hortelã. A gente dá uma rasgada para ela liberar aroma. Vamos colocar aqui dentro. E agora faço o contrário, só para decoração. Por fim, limão verde. O nosso, claro. Caramelizado, perto do fogo. Assadeira bem quente. Enquanto o limão vai caramelizando. Gelo no copo. Uma folhinha de hortelã. Limão já ganhou cor. Podemos tirar. Espremer aqui direto na jarra. Um pouquinho de açúcar. Uma bela mexida. Está pronto o nosso morrito de frutas vermelhas com limão caramelizado na brasa. Saúde, Michelle. Saúde. Tomara que você goste. Incrível. Vamos fazer uma água de coco refrescante. Vamos usar capim-limão. Quando a gente trabalha capim-limão, é importante a gente bater com as costas da faca no caule do capim. Isso vai ajudar a liberar aroma. E o cheiro? Nossa. No caule a gente bate com as costas da faca. Agora, quando chega do lado da folha, é muito simples. Só uma torcida. Já faz o papel. E agora, colocar esse capim-limão direto no fogo. E ainda traz o gostinho defumado, né? Exatamente. Jogou rapidíssimo. Pegando fogo, a gente já coloca direto aqui uma jarra com água de coco. 15 minutinhos. Copo com gelo. Prontíssimo. Saúde. Saúde. Isso tá incrível. É mais rápido, né? Nossa senhora. E com gelo, né? Perto dessa churrasca aqui. É bom mandar uma refrescada. Gin tônica, usando romã e um pouquinho de chá de hibisco. Eu gosto da ideia de usar o hibisco seco. A gente bota aqui no gin, é isso? Isso. Lindo, né? Copo com gelo. Vou colocar um pouquinho do chá de hibisco. O hibisco já pintou o gin. Já, o gin tá lindo. Vamos nele? Vamos. Lindíssimo. Tônica. E agora, romã rapidamente tostada na brasa, só pra dar aquele defumadinho. Dois galhos de alecrim, pra homenagear a memória da Mari. Sempre lembro de perfume de ervas queimando. Quando vai pra Grécia, o alecrim vai dando aquela queimadinha. A romã levemente caramelizada. Só pra dar uma tirada. Com uma colher a gente bate na romã, ó. Só de aquecer a fruta, ela já solta muito mais fácil. A fruta é lindíssima, crocante, delicioso. Alecrim, queimadinho. Soltando aroma. Tá prontíssimo o nosso gin tônica de romã na brasa com hibisco e alecrim queimado. Vamos preparar um refresco bem gostoso de gengibre. Vamos começar preparando aqui uma calda de açúcar com água. Uma espécie de um xarope simples. E aí, ó, bastante gengibre fresco. É fundamental a gente ralar esse gengibre na hora, pra pegar toda a potência, o sabor, de aroma do gengibre e, claro, aquele picantezinho também. É só colocar o gengibre aqui dentro. Uma misturadinha rápida. Só botar no fogo pra dissolver o açúcar. Enquanto a calda de gengibre vai borbulhando, a gente vai colocar limão direto no copo. Isso aqui vai dar acidez. Limão, gengibre, carne de porco aí... Tem tudo a ver, né? Campeão. Eu vou completar aqui com água com gás. Certo. Calda de gengibre já, ó, no ponto. Colocar direto no copo. O gengibre é floral, picante, mas bem refrescante também. Pra encerrar os trabalhos, uma bebida. Jogo rápido, que eu também aprendi indo lá na padaria do Rafa. Água tônica, duas partes. Café coado, gelado, delicioso. E é bonito, né? É bonito demais. E pra dar um toquezinho diferente, pra você dizer que eu copiei 100% da tua receita, uma laranja queimada lá na brasa. Jogo rápido. A assadeira perfurada já muito quente. A laranja vai caramelizar. Vai ficar bom demais. Essa eu não tenho nem dúvida. Umas gotinhas da laranja fresca. Laranja e café é uma das misturas mais deliciosas que eu conheço. Um pau de canela, direto no fogo. E vamos defumar, né? A laranja já tá no ponto que eu quero. Corta ela no meio. Direto aqui. O gelinho dá um choque nela, né? Pra finalizar o drink. Uma canelinha. Uma canelinha. Incandescente, que vai funcionar como uma espécie de incenso. De quebra vai dar sabor no drink. Que espetacular, hein? Saúde, meu amigo. Saúde. Uau. Hum. Delícia. Que bem que gostoso. E aí, gostou? Aqui no canal tem muitas outras receitas deliciosas. Ativa as notificações e não esquece de deixar o seu comentário. Quero saber o que você achou. O que você achou?